Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aí para o canal de recebidos do correio. Tem os recebidos que já faz um tempinho já que estão por aqui e aquela correria não me deixou gravar vídeo antes. Mas hoje eu vou mostrar para vocês os recebidos que já estão meio atrasadinhos aí e um recebido, gente, que é a coisa mais linda, é a coisa mais fofa e eu tenho certeza que quem gosta de papelaria vai adorar esse recebidos de hoje, tá bom? Então, bora para o vídeo que eu vou mostrar tudo aí para vocês. Bom, gente, então o primeiro recebidos aqui que eu vou mostrar para vocês é a coisa mais fofa que eu já recebi. E, gente, essa aqui é umas amostras grátis da empresa Haskell. Gente, ó, eu vou mostrar para vocês. Tem muita coisa aqui, hein? Olha só, gente. Não, sério, tem muita coisa. Olha quantas amostrinhas que a Haskell me enviou, né? A Haskell é uma empresa que ela fabrica, né, produtos para cabelo, então shampoo, condicionador, creme para pentear, óleo, enfim. Nossa, gente, olha, tem tanta coisa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui, ó, máscara óleo de argã. Gente, sério. Isso aqui, para mim, acho que vai durar bastante, viu? Porque, nossa, tem muita coisa. Essa aqui é um Levin óleo de argã. Gente do céu, quanta coisa. Ó, e eles mandaram duas de cada. Tá vendo, ó? Aqui tem duas máscaras de óleo de argã, né? Tem duas amostrinhas dessa aqui também, que é um olhinho de argã. Ó, tem dois aqui também, tá? Então, gente, para mim vai durar bastante. Nossa Senhora, quando eu recebi, e esse recebido aqui já está um pouquinho atrasadinho, tá? Eu não acreditei. Eu falei, gente do céu, sério? Nossa, isso aqui, para mim, vai durar muito. E eu sou uma pessoa que não uso muito o produto. Então, olha só. Shampoo, óleo de argã e bálsamo óleo de argã. Gente, tem dois desse aqui, ó. E quando eu recebi, né, essas amostras grátis aqui da Haskell, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, muito legal. Porque que empresa que manda, né, amostras grátis para a gente. E ainda duplicado, né? Então, nossa, tipo, eu adorei, né? Eu agradeci muito a Haskell por ela ter me enviado esse recebidos. E já estava um pouquinho atrasadinho, tá, gente? Então, vocês me desculpem. Mas agora eu estou mostrando tudo aí em vídeo aí para vocês. Gente, e o outro recebidos é da loja Amoura. E, gente, essa moça que faz essas coisinhas maravilhosas, esses itens de papelaria maravilhosos, é a Gabi. E ela tem uma lojinha no Instagram. Gente, é a coisa mais fofa a loja dela. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês entrarem lá no Instagram, na lojinha dela. E, gente, vocês vão amar as coisas que ela fabrica, tá? Para quem ama a papelaria, vai adorar esse recebidos de hoje. E eu vou mostrar aqui para vocês, gente, porque olha só o capricho, né, que a Gabi, ela teve. Olha, ela colocou aqui, né, no saquinho, o logotipo da loja dela, que é a Amoura, tá? Ai, gente, eu amei. Quando eu recebi isso aqui, eu não acreditei. Eu não acreditei que é ela que faz tudo isso aqui. Olha só, gente, tá vendo essa arte aqui? Foi toda ela que fez. E o mais legal e o mais interessante disso tudo é que essa caderneta aqui, tá? Esse caderninho de anotação, ele é todinho reciclado. Gente, ele é todinho reciclado, tá? A Gabi que faz tudo isso. E eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Olha só, gente. Todas as folhas, tá? Elas são recicladas. E eu achei isso muito legal porque a gente pode sim, né, estar contribuindo aí com o meio ambiente para a gente não estar poluindo o nosso planeta que isso é uma coisa muito ruim, muito chata, né? Então, olha só que legal, gente. Ela recicla tudo, tá? Não só as folhas aqui, mas também a capa e a contracapa, tá? Então, gente, eu amei esse recebidos aqui da loja Amoura. Eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir o trabalho da Gabi e também, é lógico, né, efetuar a sua comprinha aí porque, ai, gente, é muito legal, tá? Nossa, olha só o capricho que ela teve. Eu amei mesmo, amei mesmo. Muito obrigada, tá? A loja Amoura por ter enviado para mim esse recebidos aqui, essa caderneta que, nossa, sério, é agora o meu xodozinho. Bom, gente, e aí? Vocês gostaram do recebidos de hoje? Gente, eu amei, tá? Então, como vocês viram, né, tem um recebidinho aí meio atrasadinho, mas apareceu aí no vídeo aí para vocês. E um recebido de papelaria, que eu amo papelaria, eu adoro itens de papelaria. Então, eu quero agradecer muito à empresa Haskell por ter me enviado essas amostras grátis que, sério, tá muito, muito legal, né? Como eu falei, que empresa que manda amostras grátis para a pessoa e ainda duplicada, né? Então, vai ter produto aí para muito tempo para mim. E também quero agradecer à empresa Amoura, tá? da minha amiga Gabi, como eu falei para vocês, que eu vou deixar o link da lojinha dela aí na descrição do vídeo para vocês virem lá conferir o trabalho dela, que, gente, é maravilhoso. E vocês vão amar os itens de papelaria que ela faz, porque ela simplesmente arrasa. Vocês viram, né? Ela faz a decoração da capa e da contracapa e ainda recicla as folhinhas, né? De dentro. Gente, é muito legal isso. E o quanto que a gente não pode estar aí contribuindo também com o meio ambiente, né? Então, fica uma dica aí também para vocês. Ai, gente, eu amei, simplesmente amei mesmo esse recebidos aí dessa vez, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like aí para mim. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem as notificações em primeira mão. Assim, quando eu colocar vídeo novo no canal, você já recebe lá e já vão conferir o vídeo novo que já está no ar. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!